A pauta da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bauru tem quatro projetos em primeira discussão. A primeira matéria de autoria do prefeito Clodoaldo Gazeta trata da autorização de repasses de recursos públicos municipais a creches privadas do município. É de autoria do vereador Luiz Carlos Barbosa a matéria que declara a Associação de Tradições Afro-Brasileiras de Bauru como de utilidade pública. Já o vereador Benedito Roberto Meira é autor do projeto que declara de utilidade pública a creches sementinhas. Além disso vai ser apreciado o projeto de resolução da mesa da Câmara que autoriza a doação de vários bens móveis da Casa de Leis da Prefeitura. Em discussão única está o parecer de ilegalidade dado pela Comissão de Justiça ao projeto do vereador presidente da Câmara José Roberto Segala para a criação da carteira de identificação do autista. A pauta tem ainda duas moções, uma de aplauso à empresa e bem produções artísticas de autoria do vereador Roger Barude e uma de apelo à presidência do Conselho Regional de Administração de São Paulo para que mantenha em Bauru o funcionamento de uma seccional, essa de autoria do vereador José Roberto Segala. A sessão ordinária começa a partir da 1h da tarde com transmissão ao vivo pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 31.3 UHF Digital e a cobertura dos bastidores da sessão já ao vivo a partir do meio-dia pelos 93,9 FM. Acompanhe. 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 Acompanhe.